Hoje eu coordeno esse projeto, eu sou comentarista de basquete na TV Bands Sports, então quando vocês já estivessem no basquete é uma voz comentando, não o narrador, o comentarista é a minha, então eu tenho que estudar basquete de noite, é o basquete de bola europeu e o universitário americano, eu sou professor de basquete, instrutor de basquete em uma academia. Então tudo o que eu falei para vocês que eu faço, vocês veem que é para o basquete, então são 24 horas de basquete, não é porque eu vou falar as coisas aqui que é a verdade absoluta, não, porque eu vi o Morena, que aqui é o estádio vizinho a vocês, né, no ano passado, e que é uma professora que deu um exercício de aquecimento, eu falei, nossa que legal, eu não tinha visto, gostei e incorporei ela ao meu também, porque é uma grande trófica na verdade, a experiência é sim maior para vocês, dos 7 aos 46, isso aqui é o que me deixa muito feliz, eu entrei, eu estou dois anos coordenando a BBS, estou dois anos na BBS, entrei com o professor rapidamente, passei a supervisor, junho no NBA, quando eu entrei meu presidente falou assim, cara, nós estamos tentando uma parceria com o NBA, vocês vão entender o porquê o junho, todo mundo sabe o que é o NBA, né, é a maior liga de basquete do mundo, bom de giro primeiro, com os melhores jogadores, estrutura, para eles darem esse selo, para qualquer coisa, é muito difícil, então hoje, a formação que alguns fizeram com o E.A., com o E.A., baita profissional, técnico de seleção brasileira, do Paulistano, continua no nosso quadro, também faz, também faz os cursos, essa formação é diferente, e eu vou passar uma parte aqui, em slides, e uma parte em vídeos, a parte em vídeo é o que a gente vai fazer na tarde, para vocês sentirem como é essa formação, quando vocês receberam essa apostila, essa é uma apostila, o Grauco tem, né, se não receber ou não receber, a gente vai passar por ele, vai passar por vocês, essa é uma apostila, traduzida de uma universidade, no Norte Averecana, onde o Caio estudou, alguns termos vocês não vão entender aqui, como aqui também não, então por isso eu vou explicar o que quer dizer, o que vai acontecer, quando a gente fala de projeto de UTI, é formação, iniciação, grupo de iniciação é basquete infantil, então se algum de vocês, eu deixo sempre direto, depois se quiser conversar, já tiver turma que joga, que estuda campeonato municipal, alguma coisa que quiser jogada, defesa, pode me falar por aí, hoje aqui a gente vai tratar de iniciação, vamos ter duas palavras de ordem hoje aqui, eu ia falar tarde, a gente vai começar agora, tolerância, respeito do, né, eu sempre peço, então, hoje eu estou dando aqui para vocês, mas normalmente são as crianças, né, que vêm, então, isso é para as crianças, e vocês veem como eu tento, não sei se é essa frase, mas eu tenho que colocar em transe, vou tentar fazer isso com vocês, né, eles são mais malandros e tal, é, mas eu tenho que colocar em transe para não perder, eu tenho uma formação de batuba para 180 crianças, tem uma roda de basquete, são duas cestas, super dinâmico, não, criança não em fila, ninguém parado, os professores das unidades estão ajudando, e vocês vão ver que fica um negócio hiper bacana, por quê? Porque a gente consegue colocar em transe, a gente costuma trabalhar muito o fundamento, o fundamento, o fundamento, o fundamento, o fundamento, o fundamento, a habilidade motora, as pessoas me perguntam se é do método global, ou pelo método analítico, isso eu deixo para vocês, mas eu posso trabalhar das partes para o todo, então eu tomo um exercício, que depois eu vou dar um segundo exercício, que já pode pegar o ponto primeiro, vou dar um terceiro, que pega o ponto dos dois, e até a gente dá esse método, né, no método global, mas eu prefiro aqui, principalmente nós estamos falando de criança, então aqui já está o fundamento, depois desse fundamento, depois do segundo, utilizando o primeiro, então, passe com arremesso, ou gripe, passe com arremesso, eu sempre costumo dividir, assim, as minhas aulas, mas se alguém quiser, também, iniciar o exercício da forma total, para mim não tem problema nenhum, absolutamente nenhum, sem divisão das fases, a gente não se apega muito nisso, até porque cada um de vocês tem uma realidade, lá em São Paulo, tinha uma reunião com os supervisores que eu comandou ontem, e eles falaram que está muito difícil aplicar esse método da MBA, eu falei, por quê? Eu falei, Danilo, as pessoas não têm coordenação na altura, eu não consigo ver tudo, não consigo ver todas as escolas, isso foi geral, eu tenho oito supervisores, que estão abaixo de mim, e eles falaram assim, não tem, não tem, não tem, tem coisa aí que vocês vão ver, assim, provavelmente eu aplico com isso aqui, então a gente começa no início, eu não tenho problema nenhum, e aí, onde é o início? Bandejo de bola, gripe, passe, arremesso, defesa, rebote e mini jogos, também são vários, arremesso, quando eu falo arremesso, é arremesso de bandeja, arremesso de jump, criança não janteia, eles já jogam a bola, então a gente já vai ajustando um pouco o nível dela, defesa é muito importante, com oito anos você não vai ensinar ninguém a defender de forma correta, deixa ele fazer do jeito que ele achar que tem que fazer, rebote, isso aqui dá necessidade, porque eu não consegui mexer, mas em primeiro momento eu tiraria isso aqui, eu vou explicar para vocês por quê, mal sabe jogar basquete, sabe por quê, rebote, deixa ela brigar pelo negócio, arremesso, vai lá e pega a bola, não vamos perder quem é isso aqui, a gente pode ensinar, posso passar para vocês, talvez se vocês tenham uma de 14 anos, e até alguns de 15, tudo bem, mas de oito a, a gente não perde muito tempo com isso aqui, então algumas coisas, vocês vão ver o que eu vou passar aqui, e eu mesmo vou criticar o que esteja aqui, para mim, em jogos, não tem praia, tem que ter, nem que seja aquele círculo, vem com a bola circulando, toca no outro, ou foi tocado, corre atrás, tem que ter mini jogo, não tem essa razão, o gol, o fato, gestos movimentos específicos do basquetebol, são os tipos, saídas rápidas, saída rápida, todo mundo sabe o que é, não sei, tem maiores explicações, mudança de direção, isso, a gente, bastante, sem bosta, com bola, com drible, você pode pedir para ele, girar, isso precisa estar com oito anos de idade, girar, passar por trás do corpo, no meio da perna, no início, vocês vão deixar a criança levantar perto dessa bola, não tem problema nenhum, contanto, que ela muda de direção, a gente faz uma direção também, sem a bola, vai e volta, a gente põe os pones, a gente trouxe alguns pones, para deixar com as escolas também, para as crianças, a gente põe os pones na direção do plano que a gente quiser, importante trabalhar todos os planos também, lateral, de costas, frentes, vindas, que é o fato de, como eu vou dirigir uma nova vida, de enganar, então, a gente vai marcar, tudo que vai para lá, isso a gente também pode acabar com o pones, os giros, que é muito importante, porque não é raro a gente ver nos festivais, a criança dá um giro, e quando ela não sabe onde ela está, ela pode ir para o lado, e ela tinha que marcar, ela está implantada, então, a gente já começa a ensinar isso, os saltos, que são vários do basquete, os saltos, que é um monte de proteína, um monte de chapa, um salto de bloqueio, e mesmo com oito anos, depois alguém vai arremessar, a criança vai saltar, para quem está impedindo esse arremesso, e a parada brusca, que na criança já deve tão brusca, mas a gente pode vir para ela parar, com os dois pés, vai com o meio do parque, com um pé só, isso aí depois a gente vai ver tudo na quadra, aqui é só uma passada bem rápida, habilidade de diversas de favor, que é o manejo, então a gente não classifica isso, então a criança está parada, deixa ela ficar brincando, está atacando a bola, e ninguém está brincando, está batendo na bola, isso aí dá uma diferença na criança, muito suprosa, a gente costuma dizer que a bola, você tem que trabalhar com muito talento, basquete é um esporte de coordenação, contorno é fina, não tem conversa, o ar é desse tardão, e a bola é desse, não tem jeito, a bola tem que pôr lá, vocês vão escutar muito falar de defesa, defesa, o jogo é bola ou seja, você tem que pôr a bola lá dentro, os dribles, que é o máximo que usa na bola, só em uma das mãos, o outro sabe que a gente não pode, a bola com as duas mãos, não pode, se for violação, a bola vai para o outro lado, mão dominante, vai para a mão direita, mas a mão dominante, sempre o garoto vai sair com a bola, vai sair ficando, deixa ele bater para frente, para trás em todos os planos, depois vocês ensinam ele, ficar trocando de mão parado, ele vai para a esquerda, volta, tudo o que ele fizer com a mão dominante, ele faz com a mão não dominante, o basquete hoje mudou muito, mas, volto a dizer, a gente não está, não querendo achar nenhum Michael George, a figura de que está, não é esse o propósito, o curso do projeto, a cada, a cada slide desse, a gente pode bater no mar, tá? Essa capacitação que ele deu, foi o Troy Dilsis, que é o, o Vivi da MBA, da Junior MBA, ele morou na Índia, dois anos, eu esqueci o número de crianças, que ele atendia lá, mas é uma conhecimento absurda, totalmente absurda, gringo, vem de Nova York, virou de chaveiro, esse garoto, jogou comigo, profissionalmente, hoje ele é o, diretor de operações da MBA em Brasil, e, entende também, o uso do basquete, do Daniel Soares, e eles passaram uma formação para a gente. Aqui, exercício de aquecimento, todos esses exercícios, a gente põe, a gente põe as crianças em fila, e o, e utiliza as minhas, e não vê, ninguém tem parada, a gente não faz isso aqui, só que, o basquete, você trabalha muito na ponta do pé, basicamente, na ponta do pé, esses exercícios de aquecimento, que ele tem no basquete, você não fica assim, essa posição não existe, só quando é lateral, ou lance livre, que você não vai bater, você está assim, você está distanciando, você distança assim, então você está assim, não tem como, você está defendendo assim, se você está no plano, você está assim, se você vai passar, você está assim, se você vai remessar, você está assim, acabou, é por isso que hoje o basquete, ninguém joga mais 40 minutos, ou 48 minutos, não é nem mesmo, se não é ruim, é impossível, é impossível, se a gente pudesse encontrar, qualquer dia, um jogo de NBB, que é uma câmera lenta, perto do basquete europeu, o basquete inteiro dele, você vai ver que os caras estão lento, eles ficam assim também, e não é crítica, porque foi no joguinho a vida inteira, então também achava que estava jogando, mas é aqui, fica aqui, correu, para cá, correu para cá, correu para cá, é isso aqui, tá curando?